A galera fala que o Rogério Senna era bem chato assim de pegar no pé, ele era mesmo? Não, a questão é essa, a questão é o Rogério Senna, ele é perfeccionista. Por quê? É um cara vitorioso. Então o cara vitorioso, ele quer do lado dele quem quer vencer. Entendeu? Por quê? O cara cresceu, ele conhece o clube. Ele sabe que se o São Paulo for campeão, beleza, todo mundo vai aplaudir. Mas se o São Paulo perder, vamos pegar no pé dele. Por quê? Ele é o líder. Então por isso que ele era o que mais treinava também, o que mais se empenhava, o que menos dava entrevista. O Rogério Senna raramente dava entrevista. E o que o povo, principalmente por parte da imprensa, não gostava é o quê? O Rogério Senna não era um cara, assim, totalmente leigo no assunto, ele era um cara entendido. Você perguntava de política para ele e ele te respondia. Você perguntava de nutrição para ele e ele entendia por quê? Ele estudava, era um cara que se interessava. Então ele sabia o que o jogador podia comer, a maneira do jogador se comportar, como cobrar do jogador. Então o cara era exemplo. Então você tem que seguir o exemplo. Aí o repórter perguntava para ele, fazia uma pergunta e não respondia o que o repórter queria ouvir. Ele respondia o que ele queria... Falar. Falar, porque, entendedor, os caras, era uma época que tinha muito estagiário. Então os estagiários eram infiltrados ali só para... Cutucar. Só para cutucar. E aí, Rogério, o time perdeu, você acha que o fulano de tal tem que ir embora? Nossa. Entendeu? Então era o... Hoje já não se tem mais isso, mas era uma época assim que era muito, muito complicado. A galera buscava matéria causando polêmica. Não, eu lembro que acabava o jogo, os repórteres podiam entrar dentro de campo. Às vezes o... Tipo assim, acabou de apitar, o cara já está aqui, ó. Fala. Não tem mais isso? Não, hoje não pode entrar dentro, tipo assim. Tem que esperar o jogador sair. Hoje acaba o jogo, tem ali, né, os que são eleitos os melhores da partida, né, da entrevista e depois tem a coletiva de imprensa. Na época não, na época você saía e tinha uns microfones com a cabeça desse tamanho assim, toda babada, fedendo, os caras metiam no seu nariz ainda. Entendeu? Você gostava da coletiva? Você gostava de sentar lá, falar, responder as perguntas? Na minha época não tinha coletiva, tinha mais essa questão, acabou o jogo, já iam ali, né, no campo. Esse nervosão, tudo cansado. É, quando perdia, né, então aí saía algumas besteiras, né, de cabeça quente, então tinha muito isso. A coletiva era mais depois dos treinamentos, né, que antecedia as partidas. Não, e ele pegou uma época também de seleção brasileira que só jogava, era fraco os meninos, né, que jogava lá. Ah, os caras eram bons, né, Ronaldo, Ronaldo em Gaúcho, Kaká, Adriano. Jogou com a galera. Roberto Carlos, Cafu. Sim, sim, jogou com a galera.